Quem olha o resultado de uma corrida nem sempre tem a verdadeira noção de como ela foi para o piloto, para a equipe, para seus engenheiros. É isso que aconteceu com Guilherme Samaya nessa primeira rodada do campeonato de Fórmula 2. Ele não obteve nenhum resultado extraordinário, nada que comemorasse, mas teve sim um desempenho que deu a ele inteira satisfação quanto aos fins de semana. Ele está aqui conosco e vai nos contar em detalhes como foi o fim de semana no Bahrein. Bem-vindo, Samaya! Fala, Lito! É sempre um prazer estar aqui com você, ligado pela recepção. Realmente, a gente teve 2020 difícil. Começamos 2021 não da melhor forma, mas com certeza com um passo grande para frente. Então, Guilherme, quer dizer que você está satisfeito com o que foi o seu fim de semana? Como foram detalhadamente todos os treinos, prova de classificação, corrida? Na verdade, a gente chegou lá, eu cheguei lá bem animado, né? Com uma ótima performance que a gente apresentou nos treinos de pré-temporada. O treino em si foi razoavelmente bom, não foi muito limpo, né? A primeira sessão do ano, ali todo mundo um pouco meio afubado, pista cheia, né? 22 carros. A Qualy, a gente foi um pouco infeliz, né? Meio... faltou um pouco de sorte ali com a bandeira vermelha no final. Pegou a gente num ponto fraco ali, a gente tinha uma volta pra fazer, né? Com esses pneus macios da Fórmula 2. Você tem uma volta pra acertar. E acabou prejudicando o resultado com o P18. Com certeza, eu sei, e a gente mostrava que a gente tinha potencial pra estar um pouquinho mais pra frente. Eu acredito que o potencial da equipe seja ali entre o top, sei lá, 8 a 15, vamos dizer. Acho que estar no top 10 é um resultado realista pra gente. Mas, tirando tudo isso, acho que foi bem satisfatório aí a recuperação que eu tive na corrida 1. A gente ganhou 9 posições, cruzando a linha de 18 para 9, né? A gente cruzou a linha em 9. Aí teve a infelicidade dos 5 segundos adicionais no meu tempo. E acredito que foi um final de semana positivo, sim. Obviamente muito que evoluí, mas acho que esse passo dado aí do ano passado pra esse me traz um ânimo melhor aí. E, com certeza, estamos na briga pra pontos esse ano. Samaya, me explica uma coisa. Como é que é feito o controle? Porque você foi punido com 5 segundos por ultrapassar o limite de velocidade no período de carro de segurança virtual. Como é que funciona esse controle? Porque já aconteceu isso com você antes, né? Quer dizer, não só com você, não é uma infração rara. Acontece com muita gente. Como é que é feito esse controle? Como é que um piloto pede saber se ele está ou não dentro da regra que impõe uma redução de velocidade de 40%? Na verdade, todos os carros da Fórmula 2 têm um sistema aí, um sistema de computador que é controlado pela torre dos comissários. E assim que dá alguma bandeira amarela, safety car ou virtual safety car, que foi o nosso caso, aparece lá no volante e, neste caso do virtual safety car, aparece um tempo mínimo que você tem que fazer. A cada 200 metros tem um sensor na pista, que são chamados de mini setores, que são setores dentre os setores da pista. A cada 200 metros, esse tempo no volante, ele muda. O zero é onde você não pode, né? Se você está abaixo do zero, você está ganhando tempo no virtual safety car. E isso não pode. E você tem que manter o seu pace ali acima do zero, né? Até a bandeira verde for dada. Então, com a redução de 40% da velocidade de pista, de volta, de corrida, fica até bastante difícil, porque no meu caso, eu estava numa... Quando foi dada a bandeira verde, eu estava numa curva de primeira marcha, que durante a corrida é mais ou menos 60 km por hora. E menos, né? A gente tem que reduzir 40% disso. A gente está falando de uma velocidade bastante baixa. O Fórmula 2 acaba que engasopa, quase morre se você vai nessa velocidade. 60 km por hora, se você tirar 40%, vai cair para 36 km por hora. Isso é viável num carro de Fórmula 2? É, ali tudo é viável, né? Segurando a embreagem. Talvez o mais correto teria sido dado uma margem maior no tempo do delta, né? Ficar, cair dois segundos para trás. E nessa curva você ganha uma vantagem chegando mais perto do zero. Mas, como ele aparece, ending, né? Isso significa que está terminando o Virtual Safety Car e próximo à bandeira verde. Isso significa que nesses 10 segundos, tem uma janela de 10 segundos que pode ser dada a relargadas. Eu estava tentando, obviamente, estar o mais próximo do zero possível, sem, obviamente, passar. Mas, infelizmente, a bandeira verde foi dada para mim no meio dessa curva, que eu estava acima dos 36 por hora. Eu devia estar 40. E por causa de 3 décimos que eu ganhei, eles me deram 5 segundos de penalização, que me custou a primeira fila no grid invertido da Corrida 2. É, sem dúvida de partir o coração, né? Mas, tudo bem, a regra é para todos, né? A próxima vez vai ter que encontrar uma solução. Não sei qual, mas vai ter que encontrar uma solução. Segunda corrida, como foi, Samai? Esse negócio de Virtual Safety Car, com certeza, é um negócio que eu vou estudar mais a fundo aí, antes das etapas, né? Para evitar esse tipo de problema. Na Corrida 2, eu acho que teria sido ideal, né? Sendo que eu larguei de P18 na Corrida 1. Seria legal largar de segundo na Corrida 2. Teria sido um passo realmente muito grande. E realista, né? Falando em coisas realistas, era para ter sido, né? Mas, infelizmente, acabei largando, acho que, décimo primeiro na Corrida 2. Tive, eu acho que, uma das melhores largadas da minha vida. De décimo primeiro, eu fui para oitavo ou sétimo, antes da primeira curva. E me encontrei no lado de fora, de lado, com o meu companheiro de equipe. Mas, infelizmente, na parte de dentro dele, dois carros se tocaram. Eu acho que o Tictum travou roda e fez outro carro rodar. Isso forçando eu e o meu companheiro para fora. E, obviamente, como eu estava do lado de fora do meu companheiro, eu fui mais para fora ainda. Acabei pegando muita grama e caí para décimo sétimo. E, até o final da corrida, consegui recuperar até o décimo primeiro de novo. Eu acho que o pace da primeira corrida foi mais forte, mais consistente. A corrida 2, eu acho que faltou um pouquinho, mas ainda estava legal. Então, foram duas corridas que eu recuperei bastante posições. E, bom, eu acho que é isso que me deixa um pouco mais feliz. A gente está, realmente, mostrando que a gente está ali para brigar por pontos. Na primeira corrida, você estava com pneus macios e com pneus duros. E, na segunda, com pneus macios? Foi essa a sua escolha? Não. As duas primeiras corridas são as sprints. E eu larguei as duas com pneus duros. É, realmente, teve um ganho bastante bom. Terceira corrida, como é que foi? Terceira é a corrida principal. É que você vai largar na posição que você obteve no qualifier. A terceira, para a gente, foi a mais complicada. Para falar bem a verdade, a gente não estava num pace muito forte. Inclusive, eu acho que faltou um pouco de performance. A gente ficou bastante confuso, porque a gente teve dias parecidos nos testes de pré-temporada e, por algum motivo, a gente errou no setup. A gente acabou tendo um carro muito mais para um lado do que para o outro. Não estava nada fácil de guiar. E a falta de performance foram nos dois carros, né? O que é mais para um lado e mais para o outro? Especifica mais, por favor. Um carro muito dianteiro, né? Mas com balanço na parte de trás do que para frente, né? Então, estava muito difícil de guiar. Isso machucou muito os pneus. E, realmente, a gente não teve uma performance satisfatória. Eu acho que a equipe tem muito mais a oferecer. Foi só, realmente, um erro que a equipe mesmo enxergou, admitiu. E a gente, obviamente, vai estudar, vai tentar entender o melhor, o porquê que a gente errou. E, realmente, eu acho que a terceira corrida foi a corrida mais fraca nossa. Engraçado, você achou que a sua melhor corrida foi a segunda, né? Aí eu fui comparar, aqui eu levantei isso também, as suas melhores voltas, né? Então, a tua melhor volta das três, a mais rápida foi a da primeira corrida. Você virou a um segundo da melhor volta geral. Foi a décima segunda. A segunda corrida também foi a décima segunda, contando. Já teve 11 voltas mais rápidas, melhores que a sua. Mas você ficou a quase dois segundos da primeira melhor volta. No entanto, foi a corrida que você demonstrou agora mais satisfação. Claro, aí tem variação de tempo. A primeira corrida é de dia, a segunda corrida já com luz artificial. Mas como é que você vê isso, essa diferença de melhores voltas? E a pior volta ter sido exatamente na corrida que você mais gostou. Na verdade, a corrida 2, algumas pessoas arriscaram a colocar o pneu macio. Inclusive, eu parei na corrida 2. Pus o pneu macio no final, mas ali já estava meio complicado. Então, por isso que tiveram voltas muito mais rápidas. Eu acho que a melhor volta foi feita com o pneu macio. Provavelmente, no começo da corrida. Ou alguém que parou bem no fim. Na corrida 1, já todo mundo estava de duro. Eu acho que ninguém parou para colocar macio. E essa coisa aí de melhor volta, a gente, na equipe, a gente meio que entendeu que machuca muito a vida do pneu, se você tenta dar uma volta rápida. Você põe muita energia no pneu, né? Dando uma volta realmente rápida, né? De qualio, vamos dizer. O carro está pesado, o tanque muito cheio. Acaba tirando muito a vida do pneu. E isso danifica muito no fim da corrida. O pneu, ele tem um drop muito grande. E isso danifica o seu ritmo de corrida. Então, a gente não está muito preocupado em realmente fazer uma volta rápida. E sim manter um pace bem constante, consistente, bom durante a corrida. Qual é a sua conclusão de todo o fim de semana? O que você diria? Bom, mais ou menos, satisfatório? Não era o que eu esperava, mas foi legal. Como é que você sintetiza esse fim de semana? Olha, para mim foi um passo bastante positivo como piloto. Realmente saindo de um ano bastante difícil do ano passado. Vindo para esse ano, ganhando posições, lutando, realmente competindo, batendo roda com o pessoal. E demonstrando que a gente está aqui para brigar por pontos, né? Eu passei muito perto ali de ponto A duas vezes. Acredito que foi um pouco de falta de sorte no quali, que faltou um pouco, sim, de performance. A gente tinha potencial para largar mais da frente. E, com certeza, os cinco segundos que eu tomei, me tirou a primeira fila da largada da segunda corrida. Acredito que isso daria a oportunidade para a gente brigar por pontos. Coisa que ano passado eu estava meio longe de conseguir, né? Pela situação difícil que eu me encontrar. Com certeza, tem muita coisa para eu aprender e para a equipe desenvolver para as corridas futuras. Mas estou bastante confiante e positivo que a gente está aqui para brigar por pontos. Que a gente vai conseguir evoluir e ter melhores resultados. Dessa vez, você andou entre os dez primeiros. Como você falou, teve briga, teve disputa. É uma nova Fórmula 2 para você? Tem que aprender a se comportar nesse meio desse pelotão. Pelo visto ali, um centímetro é um luxo. Os carros andam muito perto. Teve muito toque, muita gente se esbarrando. Com certeza. Ano passado foi um ano muito difícil para mim, né? E, por ter sido muito difícil assim, muita coisa eu aprendi errado. E tem coisa que é melhor você deixar de fazer do que aprender errado. Eu acredito. Porque depois, para reaprender, é um pouco mais complicado. Então, para mim, está sendo uma fase totalmente nova. Eu estou realmente muito aberto para escutar o que a equipe tem para me explicar, para me ensinar. Eu cheguei a lutar pelo top 10, né? Eu cruzei a linha em nono. Eu cheguei lá por mérito meu. Eu larguei de 18º. Ou seja, eu escalei o pelotão. Eu ultrapassei carros. Isso me traz muita motivação, né? Uma coisa que ano passado eu não conseguia fazer. E eu também acredito que eu não aprendi a guiar assim de um dia para o outro. Eu acho que é uma junção de coisas. E isso com certeza me motiva mais e me deixa mais animado para as corridas futuras. Qual é a programação agora? Com certeza, recuperado esse final de semana puxado da viagem longa. No final de abril, do dia 23 a 25, a gente tem mais três dias de testes oficiais em Barcelona. Que vai ser muito importante para a gente calibrar um pouco o nosso setup. Para a gente entender um pouco melhor, talvez, o porquê que a gente errou na corrida 3 no Bahrein. Vai ser muito bom. E no final de maio, a segunda etapa em Mônaco. Você já correu em Mônaco? Não. Não corri nem em Mônaco, nem no Azerbaijão, que é a terceira etapa. E nem, obviamente, na Arábia Saudita, que é a outra corrida de rua. É, pelo visto, essa tua folga, entre aspas, não vai ser muito folga não. Vai ter muito o que trabalhar no simulador. Samaya, muito obrigado pela tua participação. Voltamos a falar depois do teste em Barcelona? Com certeza. Muito obrigado, Lidio, por me receber aqui. E, com certeza, vou trabalhar muito duro aqui para a gente obter os melhores resultados possíveis aí no futuro. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.